Não contei pra você, mas eu gravei essa nossa conversa, vai entrar no canal como conversa de bastidor. Pra as pessoas verem o tipo de conversa doida que a gente tem. Olha que bacana. Tá bom, então. Tá bom, Rogério. Diz pra mim. Quem foi o inventor da lâmpada? Pela história Thomas Edison. Cara, eu li uma matéria muito interessante. Depois eu fui pesquisar pra ver se isso é verdade. Cara, Thomas Edison foi um tremendo sacano. Você me corrija se eu estiver errado, por favor. Porque o que eu vi de fatos históricos que não foram divulgados, pois ele soube se promover muito bem na época, é que ele utilizou as invenções de quem trabalhava com ele e utilizou também o conhecimento de Tesla. Ele jogou o nome de Tesla na lama e ele eletrocutou um elefante. Ele eletrocutou um elefante em público pra jogar o nome de Tesla na lama, cara. Tu sabe dessa história? Sim, sei dessa história, sim. E é uma história bem torpe, vamos dizer assim. Porque na época... Veja, eu vou até falar uma coisa interessante. Tesla, quando chegou nos Estados Unidos, o primeiro emprego dele realmente como cientista ou como engenheiro foi... ele trabalhou pra Thomas Edison, tá? No laboratório dele. Só que o que acontece é o seguinte. Tesla tinha uma ideia assim. Eu... O que é importante tem que ser da humanidade e não de uma pessoa só. Ele achava que nada... Assim, que nem, por exemplo, a energia, a corrente elétrica. Ele achava que isso tinha que ser da humanidade. Ninguém poderia deter a patente disso. Então, ele criou o primeiro gerador de corrente contínua. Ele que realizou esse gerador, ele que criou e tudo mais. E ele, nessa época, ele trabalhava pra Thomas Edison. E aí, o que que o Edison fez? Pegou esse projeto dele, dizendo que era um absurdo, e começou a trabalhar secretamente pra desenvolver isso daí e transformar isso num negócio. Pra ele ganhar dinheiro. E eu sei que, pouco tempo depois, eles, pra variar, se desentendiam todo santo dia, porque Tesla queria fazer uma coisa útil pra humanidade e o Edison queria coisas que enriquecessem ele. Ou seja, ganhar dinheiro. Edison foi o Bill Gates da época. Exatamente. Só que, ao contrário do Bill Gates, ele era um canalha. Por quê? Porque ele não se importava em roubar, em sacanear os outros pra ter o que ele queria, que era poder e fama. Meu Deus, Rogério, eletrocutar um elefante, eu fiquei chocado. Sim. Mas a ideia foi o seguinte, que quando o governo americano foi optar pra eletrificação das cidades, a corrente contínua, vamos dizer assim, de Edison, ela teria que ter, vamos dizer assim, uma unidade geradora a cada, sei lá, 200, 300 metros, por quê? Porque a corrente contínua sofre uma perda de potência e de voltagem muito rápido. Já a corrente alternada, não. Você pode mandar ela por 2, 3 mil quilômetros, que daí que ela vai perder potência, vai perder voltagem e tudo mais. Então, claro, a bem da verdade, a corrente contínua, ela é um pouco mais segura pro ser humano, porque ela é um pouco menos letal. Já a corrente alternada, ela é perigosa e mata, como a gente sabe, todo santo dia, infelizmente alguém morre eletrocutado. Mas o que acontece? Edison, nessa guerra que se formou entre ele e o pessoal da Westinghouse e o Tesla, que trabalhava agora pela Westinghouse, o que aconteceu? Ele querendo ganhar de qualquer jeito, ele pegou pra mostrar que a energia corrente alternada era perigosíssima, ele eletrocutou um elefante em praça pública. E não foi só isso. Ele eletrocutou porcos, cavalos e tudo mais pra dizer que aquilo era um perigo. Só pra ele ganhar e ganhar dinheiro em cima. Tá, então, basicamente porque ele jogou o nome de Tesla na lama, porque ele fez esse tipo de atitude monstruosa, vamos colocar assim, que ele conseguiu o marketing pra ganhar os livros de história, vamos dizer dessa forma. Então, o que pôs eles no livro de história, na verdade, foi a invenção da lâmpada. E mesmo a invenção da lâmpada, eu vou ser sincero pra você que ainda existe uma controvérsia no mundo científico, embora o governo americano não admita essa controvérsia, mas existe uma controvérsia que nem a lâmpada Edson tenha inventado, que ele tenha, como dizia assim, usurpado a invenção de um dos trabalhadores dele e pego pra si. É, eu li essa teoria também. Então, não se sabe se isso é verdade ou não, não se tem documentação a respeito disso, mas o que se sabe é que Edson era um cara, como é que eu vou dizer? Primeiro, ele tinha um ego maior do que o planeta. E segundo, era um cara de uma ambição, assim, incomensurável. Então, junte essas duas coisas e você vai ter um resultado de uma pessoa que não leva o mundo muito a sério. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Ah, eu entendo. Ah, eu entendo. Bom, eu não vou comentar nem quem eu acho que é assim hoje, pra não dar problema, mas eu me passo alguns nomes pela cabeça. Ah, eu também tenho uma lista bastante comprida, mas vamos deixar assim, vai. Vamos, vamos. E eu vou dizer uma coisa pra você. dessa guerra, né, que ficou na história como a guerra das correntes, né, disso tirou-se uma lição pra metodologia científica muito importante, que hoje a ciência trabalha assim, o mérito da descoberta sempre será do cientista que a fez. independente de ter publicado ou não? Não, ele tem que publicar, tá? Então, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Ah, o João inventou um lápis que se aponta sozinho, tá? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma utilidade pra humanidade. Meu Deus do céu, nossa, que coisa importante, né? Então, o que que acontece? Você pra sempre vai ser lembrado e associado a essa invenção, mas a patente dela é aberta para a humanidade. Mas eu teria que criar a patente aberta, ou alguém pode pegar essa invenção e patentear? Não, não, na hora que você pede o registro da patente, o próprio instituto de patentes que você deu entrada, seja Brasil, Estados Unidos, Japão, Rússia, onde for, é um acordo mundial isso, se é visto como um bem para a humanidade, automaticamente a patente sai para uso comum, é o uso da humanidade, ela não é uma coisa particular. Olha, isso é bom, isso é bom. É, e é por isso que muitas vezes na ciência, né, as pessoas publicam tal, não sei o quê, mas o cientista em si, tem o nome dele escrito na história? Sim, tem. Mas ele não obtém ganho nenhum com isso. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer, por um lado é uma honra imensa, mas por outro lado o cara fala, poxa, não vou ganhar um centavinho com isso. Mas é por isso que tem que haver sempre o incentivo, aqui no Brasil, posso estar muito enganado, mas é que não sai tanto na mídia, o incentivo à pesquisa, o incentivo a cientistas estarem trazendo novas descobertas, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você vê universidades que bancam projetos, você vê empresas que bancam instituições de pesquisa. Sim, aqui no Brasil isso também acontece. Vamos pegar o exemplo da Unicamp aqui em Campinas, né? Ah, sim, sim, sim. Mas isso é tão pouco divulgado. É, isso é pouco divulgado, mas a Universidade de Campinas, eu acho que tem bem o apoio de umas 200 empresas que usam a Unicamp como se fosse um departamento de desenvolvimento e pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento de novas matérias, novas tecnologias, novos estudos. E o mais legal é que, eu não me lembro, são 12 empresas e a que me vem mais na cabeça é a Bosch. A Universidade de São Carlos, né? Que é muito famosa até no ramo da física quântica, né? Internacionalmente respeitada. Eles têm sido o laboratório de desenvolvimento de semicondutores, ou seja, materiais para transistores... Placa de circuito. Não é só placa de circuito, aqueles circuitos integrados, essas coisas, eles estão desenvolvendo novas tecnologias, vamos dizer assim, de cair o queixo. Olha que legal. Meu Deus! E eles estão sendo bancados por um pool de 12 empresas que estão se beneficiando barbaridade disso. Então, existe isso no Brasil? Sim, existe. A USP também tem... Nossa, tem um monte de empresa associada a ela e tudo mais. Então, eu diria assim, eu não sei dos outros estados. Eu sei que Minas Gerais também tem diversas universidades que têm esse vínculo com grandes empresas, mas assim, no restante do país, eu vou ser sincero que eu desconheço. Não vou dizer que não tem ou que tem, porque eu não estou informado a respeito. Mas tem sido, nesses últimos 40 anos, a maneira com que a comunidade científica do Brasil tem sobrevivido. Se não fossem as empresas, o Brasil estaria na Idade da Pedra. Vixe, nossa! Caramba! O Rogério, eu acho que eu vou... Eu não contei para você, mas eu gravei essa nossa conversa, vai entrar no canal como conversa de bastidor. Para as pessoas verem o tipo de conversa doida que a gente tem. Olha que bacana! Tá bom, então. Tá certo. Rogério, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar a terceira parte do Projeto Pulsar agora? Vamos! Então vamos lá, vamos gravar, que depois eu quero soltar para o pessoal para a gente encerrar esse Projeto Pulsar e depois partir para algum outro tema. Se bem que essa conversa aqui eu já acho que foi bacana. Eu acho que essa daí já é um... Como é que eu vou dizer? Um questionar da história. Não é nem isso. Já foi um programinha bacaninha. É uma coisinha curta para as pessoas entenderem que a história que a gente aprende na escola pode não ser a verdadeira. vale a pena sempre pesquisar. Bom, vamos lá. Vamos gravar. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri